Alô, São Gonçalo Faz tudo pelo nosso amor Faz tudo pelo bem do nosso bem, meu bem A saudade é minha dor E anda arrasando com meu coração Não duvide que um dia eu te darei o céu O meu amor junto com o anel Pra gente se casar No cartório ou na igreja Se você quiser Se não quiser, tudo bem, meu bem Mas tente compreender Morando em São Gonçalo, você sabe como é Hoje à tarde a ponte engarrafou E eu fiquei a pé Tentei ligar pra você O orelhão da minha rua Estava escangalhado O meu cartão tava zerado Mas você crê se quiser